Quem estiver seu coração. Meu nome é Jairo. Sou um dos mais velhos da sinagoga daqui. Minha filhinha está morrendo. Eu lhe imploro. Coloque suas mãos sobre ela. Para que fique curada e viva. Leve-me a ela. Ele está chegando. Veja, ele chegou. Ele trouxe o homem de Nazaré. Mestre, sua filha está morta. Pobre menino. Não chore. Pois ela não morreu. Apenas dormiu. Quem é você para vir aqui nos contradizer? Nós vimos que ela morreu e você não. Calma, Tomé. Calma. Vamos lá. Ótimo. Amém. Alí está comigo. Levante-me, minha menina. Levante-me, minha menina. Levante-me, minha menina. Dê algo para ela beber. Ela está viva! Ela está viva! Ela está viva! Rabino, eu quero me desculpar. Eu não sabia quem era o senhor. Pensei que a menina estivesse morta. Ela estava morta. Ela estava morta com os meus próprios olhos. Não acredita no que não vê, Tomé? Acredito. Às vezes, eu... Eu acredito, mas... Acontece alguma coisa... Turva... A minha mente... E eu não sei. Para duvidar tanto, você tem que ter certeza. E tenho. Então, venha comigo. Devo... Deixar o meu trabalho? Sim. Jairo, você deixaria um de seus criados ser meu discípulo. Com prazer, mestre. Fico feliz por ele. Não. Você está em dúvida se vai me seguir, Tomé? Não. Quero dizer... Eu creio que não. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes. Tchau.